E aí, tudo bem? Eu vou falar de um livro que me impactou bastante, eu terminei de ler esse livro esses dias, A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin. George Orr é o protagonista do livro, ele tem um poder, e esse poder dele é ter sonhos efetivos. Ele altera a realidade com esses sonhos e ele se recusa, ele recusa esse poder, ele recusa esse dom, ele não quer utilizá-lo porque também é um dom sob o qual ele não tem nenhum controle. Assim como a Água Viva, que se encontra aqui na capa, o George, ele, ao longo do livro, ele se deixa levar pelas correntes, sem tentar encontrar uma solução definitiva para o problema do mundo. Porque, afinal, quem é ele para resolver os problemas do mundo? Ele é só o cara que tem um dom mágico e inexplicável que Harber, o seu psiquiatra e seu oponente, dentro da trama, bem intencionado, quer usar para consertar as mazelas do mundo, a partir do seu ponto de vista. Cada vez que o Harber tenta mudar alguma coisa no mundo, nunca dá totalmente certo. Por quê? Porque ele está lidando com a matéria do sonho, ele não está lidando com os impulsos conscientes do George. Apesar dele estar sendo hipnotizado, para que ele sonhe com as coisas que o psiquiatra quer, ele nunca consegue que a sua vontade seja totalmente efetiva dentro do sonho do George. Então, o mundo sempre passa por algumas modificações, as pessoas não se lembram de como o mundo era antes de ser transformado pela imaginação, pelo sonho do George, mas o George vai carregando todas essas memórias, o que vai deixando muito vulnerável, fragilizado, porque chega um momento que a percepção de realidade dele está tão fragmentada que ele não consegue mais se localizar dentro do mundo. E ele vai ficando cada vez mais vulnerável e cada vez mais nas mãos desse psiquiatra que ele não consegue escapar dele, dessa influência dele. Então, é muito interessante, não vou contar mais, acho que eu já até contei muito e acho que vocês têm que ler. Ursula Le Guin é uma escritora maravilhosa, leiam os livros dela e entendam, né? Ficção científica é muitas vezes tratada como subgênero dentro da literatura, mas ela traz questões muito interessantes para a gente pensar no nosso momento, né? A sua contemporaneidade e como você se coloca no mundo para tentar viver e interagir com as suas questões, jogando essa pedra muitas vezes para o passado, para poder tentar entender as questões que você está vivendo em direção ao futuro. É isso. Tchau, tchau.